Polícia do Oviária Federal apreende carro com sinais de identificação autoterados e descobre que o veículo era usado pela Prefeitura de Formosa no entorno. As imagens na tela e o carro foi abordado na BR-020. Ao fazer a checagem, os policiais perceberam que os números do motor, câmbio e chassi não batiam com a numeração das placas. O motorista é servidor da Prefeitura de Formosa e diz que o veículo foi cedido pela Justiça para a Prefeitura usar. Tanto o condutor quanto o carro foram levados para a delegação.